É o Sul, a aldeia é a trilha, pega a visão Com a ponta de lança, machado na mão, já nasci pronto pra essa guerra A cura do vírus tá na informação, brilhera ou fonte quimera Escrevo e dispaço a energia do chão, a vitamina tá na terra Não passo o conselho, apresento a visão, você escolhe enxergar ela Sirenes tocam, na mente de algum favelado que tá acostumado com o tiro que acusa Esconde o problema da vida, igual nove nascido debaixo da blusa A vida nunca foi cear, então vê direitinho que eu se abusa Aqui o suje é diferente, seu dedo cortado na mesa e a cruza Tô acostumado com isso há muito tempo, desacredita que vai ficar de exemplo Meus manos correm e voam como o vento, é no fogo, na raiva, só no atraso o movimento 45 do primeiro jogo tá pegado, anota o nome prado, vai ficar sabendo Moscou fica vendo que o vírus do estado é o engravatado que vende o veneno Que você compra na sua tela, assiste na favela, sem sabe o que passa lá dentro Te convido a botar sua cara na troca de mala pra sentir o suor escorrendo Garçom me traz uma dose de paz que eu trouxe os problemas de casa O mundo tá se acabando ali atrás, alguém avisa pra nasce Noites viradas, várias madrugadas trampando na faixa de casa Vários por dinheiro se corrompeu, quem não pode sou eu, então pega o seu e vaza Garçom me traz uma dose de paz que eu trouxe os problemas de casa O mundo tá se acabando ali atrás, alguém avisa pra nasce Noites viradas, várias madrugadas trampando na faixa de casa Vários por dinheiro se corrompeu, quem não pode sou eu, então pega o seu e vaza A beijada brilha no pescoço, tô de lacostra, jato cheiroso Minha família com grande conforto, o nosso forte bem longe do pozo É muito fácil criticar hoje, indiaço de Nike andando de doze Me mola no pé, num testa a minha fé, que quem me ilumina, protege num dork O jogo é sujo, nós veio do barro, tem um cria forrado de droga na esquina Ontem no baile ele tava de carro, hoje tá trancado, caiu na gaiola Mas engraçado é que o cara que prende é o mesmo que mata e pega propina Quem vende arma e depois toca tiro, entope a napa, enquadra e pode Vou lançar lanço, lançar lanço, lançar lanço, proibido Zona de conflito, profissão perigo, amiga é colete, cala, chino e cobre Ladrão conceito, pega carro forte, esporte copo, não tira de pobre Meu microfone fiz virar um revolver no fone de ouvido, vou levar de assalto Sujeito homem, né? Fã de canalha, cédrio terrorista que explode planalto Tem guerra nas ruas, quem financia degusta picanha e farinha no prato Se for desacato, pinta o retrato, o esposo safado que tá no senado Prefiro ser preso e dormir tranquilo, melhor que tá livre, sofrando calado Não tive a visão, não tô fazendo alusão a uma utopia Digo há poucos dias nas águas da pia, lavei a frustração Desfiz da energia que me entolvi, precava os progressos Comanda a minha rima, sopri pro universo, me dê a saúde e a sabedoria Me guarde, me guia que eu conquisto o resto Olhei pra tudo ao redor, virei somente os melhor, então um por um Enfrentei no rig como o popó, metendo pânico igual a sibu Vi vários caindo por solter gogó, tudo bambambam no final foi buru Lá no do São Paulo sou inadequado, é um pique magro Viva as zonas sul, as perças os locos canetados por um moleque dos bons Quantos não são enxergados, ficam frustrados, se sentem fracos E enterram o próprio tom, tem algum dentro do quarto Nesse momento exato, ouvindo meu som Pensando fazer essas rimas é fácil, é mesmo difícil é ter disposição Viva a vida, nego, jogue o jogo Ouça a rima e responda o outro A batida é a pista e você é o piloto Não desacredita que o bagulho é louco Viva a vida, nego, jogue o jogo Ouça a rima e responda o outro Não fala pra mim, responde A batida é a pista e você é o piloto Vai, então vai Não desacredita que é o Saúl no mundo